Para a pizza napolitana, de forma profissional, o forno tem que ser muito bom. Porque a pizza napolitana, pela quantidade de água, pelo nível de hidratação que ela tem e pela necessidade dela não ficar crocante, ela ficar macia, mórbida, como se diz lá, ela precisa ser assada rápida, de forma rápida e com calor ao mesmo tempo forte e gentil. Eles chamam essa qualidade do forno napolitano de transmitir calor, de um calor dulce. E o forno profissional napolitano, para esse nível de desempenho, ele proporciona esse nível de calor, as ondas de calor acontecem com essa gentilidade, com essa gentileza, com essa docilidade. Mas ao longo da noite toda. Mas um forno de tradição, um forno bem pensado, bem projetado e bem executado, ele vai proporcionar isso para você a noite inteira. Você precisa que isso aconteça a noite toda em uma pizzaria. Você como consumidor, quando você vai num restaurante, você espera encontrar aquela pizza, seja às 8 horas da noite ou às 11 horas da noite, a mesma pizza que você comprou, ou que você consumiu, ou que você comeu, 20 dias atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás. Um forno de qualidade vai proporcionar isso para a pessoa que está produzindo.